Música Salve galera, Douglas Paletinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E olha como a gente vai iniciar aqui este vídeo mostrando o layout seguro, tá galera? O layout seguro aí para você, qualquer melhor forma, acabei de ser invadido, né galera? Deixa eu até ver se tá gravando normal aqui, né mano? Beleza? Então, considere já deixar um likezão de lista de vídeo aí para não esquecer, né galera? Vê se assiste o vídeo e tal, acabou, vou embora, ou ah, esqueci o like, depois eu volto lá Então já deixa o like logo agora, para você não precisar voltar depois, né galera? Beleza? Vamos colocar aqui então agora, e vou mostrar o layout Acabei de voltar aqui, a gente fez a arena ontem, né? Eu deixei o personagem lá e eu falei que ia gravar hoje cedinho, né? A galera sempre tá cobrando aí o layout da base aí, tá galera? E olha aí, tá? Esse é o layout aí da base Cara, e o que que eu falei para vocês? Que toda vez que eu vou mexer com esse negócio de base, mostrar essas coisas, tá de noite o jogo Tá no período noturno, galera, tá vendo? Eu tô reparando já isso aí, é sempre, mano Toda vez que eu vou gravar aqui, ele tá, é, é tudo escuro, né? Pra não, pra não, pra ficar mais difícil ainda pra ver, né? Galera, o esquema das árvores, tá? A gente, é só você colocar essas árvores aqui, tá vendo, ó? Tá tudo no level 2, vocês viram, galera? Acabei de ser invadindo aqui, ó Os caras, ó, fiz uma muralha aqui que eu vou arrumar ela agora, tá? Eu vou deixar isso aqui pra arrumar em live, por isso, é, em vídeo, né? Por isso que eu já queria gravar aqui também pra vocês, tá? Pode ver tudo aí É, algumas tá no level 3, ó Aqui, galera, onde tá os meus melhores baús Parede de level 1, galera Eita nóis, isso aqui é broto, tá? Aquelas cercas vivas, galera, elas também protegem, ó Algumas decorações também protegem, tá? O invasor aí, ó Ele não consegue quebrar, né, galera? Então pode ver aí, ó, tá? Eu vou deixar... Deixa eu colocar bem pra cima aqui, ó, tá? Pode tá tirando print Pode copiar também o layout da base, tá, galera? Você pode criar um novo modelo, tá? Isso aqui é só a ideia, né? Ó, você pode... É só a ideia aí pra você poder tá fazendo aí, tá, galera? Você pode ver que a minha base Ela é bem simples, bem básica Iniciante avançada, digamos, né? Ó, o poço também, tá vendo? Ó, o poço ele trava aqui Ó, tá travando aqui Pode ver, tá, galera? Ó, eles não entram aqui, tá? A garagem, galera Ó, tudo bem posicionado, tá? E na descrição aí vai ter a... Playlist Da minha base desde o início Eu construindo ela Colocando o level 1 Eu colocando o barco O tanque, a TV, tá? Isso aqui é tudo bem planejado, tá, galera? Até aqui, ó O banho de ácido aqui Com a moto do lado Pra quando eu pegar a caixa infectada Eu já, ó Já do ladinho, hein, né, galera? Então é tudo bem trabalhado Eu pensei bastante nesse layout aqui Pra eu poder tá trazendo Essa conta, ela foi criada pra isso, né, galera? Pra trazer as dicas aí Que você... É pra você evoluir Muito rápido no jogo E conseguir se proteger, né, galera? Da horda de zumbis aí De invasores E vários outros É... Inimigos que tem aqui no jogo Né, galera? Beleza? Então aqui tava o meu barco Depois eu quebrei aqui Coloquei uma TV pra cá Tá aqui pra cima aqui Vou montar ele E ele vai sumir, né? Aqui eu posso tá colocando Algumas decorações Tá, galera? Beleza? E falando em decorações Hoje também a gente vai Arrumar esta base aqui Os baús eu acho que eu não vou arrumar não Então tá um pouco arrumado É... Bagunçado os baús aqui Eu vou... É... Tá bagunçado os baús Eu vou arrumar eles aqui Pra eu poder mostrar pra vocês, tá? Vamos arrumar a base primeiro E, galera, é o seguinte Deixa eu sair ali Arruma a caveira, tá? E vamos ver a invasão que veio ali Olha, eles quebraram aqui A cabeça da bruxa Na caixa de mensagens aqui Tem um monte, cara Mais um monte De decorações Que eu peguei do evento, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora, tá? Beleza, mano Eu vou colocar... Vou pegar todas essas decorações Já vamos pegar ela, já? Ó, vamos pegar essa daqui Essa Tanto modelou cratera Ó, cratera espécie infectado Caraca, mano Eu peguei muita decoração, galera Cesta de basquete Nossa, velho Ainda ficou faltando umas duas ou três lá, tá? Porque inventário lotado, tá? Pega, deixa eu ver a base aqui, galera Deixa eu sair ali Nossa Beleza Base player 8366 Não tenho nem dessa A base é boa Depois eu vou pesquisar No YouTube No YouTube Né, mano? Pra ver se ela é boa, tá? Galera Vamos voltar aqui pra base Aqui Vamos arrumar ali Eu vou colocar agora As paredes Que os zumbis quebraram, tá? Tava querendo fazer isso aí É... É... Em vídeo, tá? Beleza Já entrou aqui Pera aí Agora vamos lá Vou colocar aqui, ó E eu vou ver se eu evoluo, cara Essas paredes aqui Depois quebraram Para o level 2, tá? Pra horda não ficar quebrando, tá? Vou colocar essa daqui Vou colocar uma porta Tá? A porta aqui É... Colocar janela aqui, galera Vai, né? Colocar umas janelinhas aqui Outra aqui Vai quebrar A porta Aqui, ó Pra eu poder passar ali Certo? E aqui eu nem preciso Estar fechando, não É... É... Aqui também deixa desse jeito Vamos colocar janela aqui Vou ver se eu coloco Uma torreta aqui Sei lá, né, velho? Pronto E aqui também Janelas, né, galera? Se caso apareça Os riders aqui Eu fico na janelinha Tirando deles, né? Pum, pum, pum Ah, moleque! Aqui, ó Aqui também Janela, certo? Beleza Então fechou Agora a partir daqui Eu vou colocar Paredes normais Pronto Tá? Aqui também Coisa boa Tem algumas janelas aqui Deixa eu colocar mais Duas Certo? Uma porta aqui Boa! E agora fecha com As paredes, né, galera? Ó, eu acho que eu tenho Bastante pedra, tá? É, vamos dar uma olhadinha Aqui no depósito Aqui, galera Eu acho que eu tenho Bastante pedra A gente vai colocar Essas coisas Fazer reservarem também, tá? Mano, se você assistiu Até aqui, galera E não deixou o likezão ainda Você deve deixar o likezão aí, mano Não se esqueça, não Beleza? O parafuso também Não tô precisando, né, galera? É, vamos evoluir Ó, ó, ó Caçado cega Caramba, isso No caçado Beleza, galera? É, vamos evoluir Isso daqui Ah, eu ia mostrar aqui Pra ver se eu tinha Ah, tem pedra pra caramba Tá só a tábua Que eu acho que não vai ter Vou ter que farmar Ou vou ter que fazer O farm infinito Lá no assentamento Eu fiz, mas só Que eu não fui lá quebrar, né, ó Evoluir isso daqui Tá Aí, garoto A horda de zumbi Vai deixar algumas paredes Aí, ó Essa é a horda de zumbi Já vai deixar umas paredes É, vai, vai, vai Evoluir Paredes em paz aí, né Tá vendo? Ficou faltando tábua aí Mas tem problema não A primeira parte Aquela já foi resolvida, né Vou passar essas duas Agora vamos colocar As decorações O que eu vou fazer É que esse aqui, galera Colocar ele aqui Esse negocinho, mano Feio pra caramba Esse aqui, velho Na moral, deixa aí Bem lá no fundo, né Do, da base E agora Esse daqui, galera Cadê o espelho? Eu não fiz o espelho ainda não Tá bom? Eu acho que eu não fiz o espelho não, tá Deixar o ar livre aqui Então, galera Tá, tá Vamos colocar aqui, ó Eita, noz Certo Beleza? É Esse espécime aqui Infectado Não, esse aqui Foi o espécime infectado, né Colocado Depois eu acho um local Pra essas decorações Tá, galera Não vou colocar tudo Aqui nessa parte Né, velho Tá, vamos colocar aqui Por enquanto, tá Esse espécime aqui É Que o cara Botou com o cindio Esprega, né Isso aqui Vamos colocar aqui, ó Deixa eu ver A plaquinha pra cá Vai pegar a plaquinha A virada Pra cá Eu ia gravar um vídeo, galera A plaquinha Eu abrindo lá As caixas Tá Só que já tava quase Na hora de resetar Já Eu nem Eu nem fiz isso Mas tô colocando As decorações aqui Agora Essa daqui Galera, ela é muito legal Colocar Vou colocar Tá Pior que aqui dentro da base Ela não cabe Né, galera Deixa eu Elas aqui Dentro da base Ela não vai caber Eu queria um local Que desse pra ver Né Eu só vou organizar Aqui Vou colocar todas as decorações É Vamos ver aqui Onde que eu vou colocar Pode deixar aqui Por enquanto, tá A plaquinha Cadê, 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 cadê Não dá pra ver ela muito bem Vamos colocar ela então Galera Aqui, ó Tá Esse daqui também pode ficar Ó Que bem legal, hein Doido Deixa aí, ó Então tem que colocar bem aqui Na frente da base Tá, galera Olha aí, ó Assim Desce Olha como que fica melhor assim Né Não dá pra ver direito não, né Melhor assim Desse jeito mesmo Né, galera Eita, nóis Tá É Caraca, velho Essa placa aqui Ficaria legal ali Só que ela vai me atrapalhar Né, mano Passar com a moto, né Galera Mas ficaria legal, né Tá Pode ser aqui, ó Pode ser aqui Né Aqui também cabe, galera Ó Aqui também dá pra colocar As decorações Eu vou deixar ela Ela aqui, ó Tá Pra espantar os zumbis Este símbolo de rock and roll Vamos colocar aqui também Né, galera Ó A pena Acabou de passar Pera aí Tá legal, não Tá melhor Tá legal assim, né, galera Cadê essa prancha de surf? Fechar ela Aqui, galera Deixa eu ver Onde que a gente vai colocar Essa prancha de surf É, pode deixar aqui, ó Colocar Ah, mochão Não dá pra colocar ali, né Vou deixar aqui, então, ó É, pode deixar aqui Colocar ela um pouquinho mais pra cá, ó Não, não, galera Ó lá Certo Banquinho Né, cadeira Cadeira a gente vai No local mais reservado Né, galera Vou colocar Lugar aqui, ó Pode ser Tá, galera Depois eu vou ver Eu vou ver se eu coloco Aqui, eu vou fazer um mini jardim Aqui nessa parte Tá, galera Ó, então eu vou Em breve eu vou ter que atualizar Esse vídeo aqui Eu mostrando Eu colocando Decorações Deixando ele Bacano, né Porém, o layout Não vai ser o mesmo, tá A base aqui em cima Vai ser o mesmo Só posso mudar Algumas decorações Aí futuramente, né O trezinho Vamos deixar ele aqui, ó Beleza, galera O trezinho vai ficar aqui, ó Tá E a cesta de basquete Também aqui Na parte de trás Da base Né, galera Temos mais aqui Nas mensagens, né Mais aqui Cadê, cadê Conforto Eco Última parada, né Eu acho que era só esse Aqui as decorações Decorações Cadê, cadê, cadê Ó, tá começando a amanhecer, galera Tá começando a amanhecer Esse negócio aqui do Interessante, galera Deixar ele aqui, ó Ele aqui Tá Esse daqui também, galera Vou deixar Vai ficar interessante Aqui na frente, né Será que dá pra É Não dá Aqui também não vai ficar legal, né Galera Eu vou passar Aqui Ficaria Ficaria legal Mas eu queria colocar outra coisa Aqui Assim Na frente Galera Colocar ele aqui, ó Colocar ele aqui Por enquanto Tá Beleza Dividir um pouco Opa Volto ao normal Dividir um pouquinho Essas decorações aí Beleza E essa Essa cadeira aqui De De conforto Cadeira confortável Né, galera Vamos colocar aqui Do lado da outra Ali, tá Por enquanto Tá Deixa aqui Vou ver se eu faço Um jardim Coloco mais uma árvore Aqui, tá Algumas outras coisas Aqui, aqui tem pouca decoração Né, galera Vamos ver como é que ficou Agora Fazer um tour aqui Pela base Deixa eu lá pegar Antes disso Galera Um pouquinho mais De Deixa eu ver se eu tenho Tábua lá É No aceitamento Pra eu poder estar Evoluindo Também nessas paredes Aqui da frente Eita Pega Que tem bastante Aqui, tá Galera Nossa, velho Carambolas Vou pegar só um pouquinho Aqui só Que eu vou deixar Ali, ó É Não, não vou mexer No inventário, velho Eu tenho aqui, galera Eu fiz o bug aqui Só que tá pequenininho Eu tenho que aumentar Tá Eu vou Eu vou gravar daqui a pouco Aqui montando a subestação Tá Então aqui também Pequenininho Eu tenho que aumentar Esse trem aqui Eu vou focar aqui Caraca Eu tenho que montar a subestação E ajeitar essa base aqui Do assentamento Na minha conta do zero Tá, galera Eu vou trazer aqui também Atualizado aqui A base do assentamento Deixa eu aproveitar Se eu tô aqui Tá, isso Liberou aqui Spoders diários, né Que sucesso Agora vamos voltar lá Vamos evoluir mais um pouquinho Tá Pronto Voltamos aqui Né, velho Agora sim Tá de manhã Né, mano Ah, deixa eu colocar Essa daqui, ó Vou ler essa daqui Pra Essa do cego ali Né, galera Vamos continuar Por onde a gente tava Só a TV Ah, vamos Não, salvei, salvei Ah, não, não Se eu evoluir Essa daqui O que a gente tem aqui no inventário Não vai dar pra evoluir muito não, tá Mas vocês viram lá, né, mano Tem o farm de tábua Ferro infinito Então já ajuda, né Obviamente de carvada A gente não tem, né, galera Por enquanto, né Pode ser que suja Algum aí Mais pra frente Né, velho Então aqui, ó Tá bom Porque parede level 2 Eu quero fechar a muralha aqui Toda de level 2 Tá, galera Porque a horda de zumbi Ela quebra só uma Parede de level 2 Né, parede de level 1 Ela quebra várias Né, mano Beleza Então olha aí Como é que ficou Agora vamos ver aqui Como é que ficam as decorações Né Esse aqui é o holograma Né, galera A gente pega ela Lá no laboratório Tá É a mini sala aqui Né, galera Deixa eu mostrar os bóus Eles estão meio bagunçados Aqui tinha pilha E peça de torreta Tá Aqui a água Entre outras coisas Tá Cadê a minha recicladora Tudo mais Tapete E aqui onde são Os bóus de armas Né, galera Porém alguns estão Meio bagunçados E que ontem eu fiz Uma bagunça E eu nem vim Arrumar, né Mas não são todos Que estão bagunçados não Tá, galera Esses aqui Ó, aqui tem Opa, deixa eu tirar Essa outra daqui Eu fiz a missão lá E já joguei a roupa Pra cá, né, galera Coro Experimentação Beleza Comida pra cá Choro Nossa, tem bastante Deixa eu tirar É, aqui também Tá É, circuito Tem outras coisas aqui Tá, tava cheia Essa caixa Só que como eu ganhei O depósito Ali liberou um pouco, né Beleza, ó Aqui Nossa Nossa, cara Nossa Foi invasão que eu fiz, tá Eu acho que eu nem publiquei Essa invasão ainda, tá, galera Nossa É, foi da invasão Isso aqui mesmo Ó, máscara de mergulho Vou colocar tudo no depósito Ali, ó Nossa Carambola Olha o Mano, show, tá Caraca, lembrei agora Desse baú aqui, tá Mais armas aqui, tá Beleza Aqui Eu já mostrei Tá Aqui é C4 Aqui é roupa É, não era pra ter C4 Tá aqui Aqui tá bagunçado também Eu baguncei ontem, tá Beleza Na live de ontem Mas não tá tão bagunçado Assim também, não Beleza Esse aqui eu vou ter que evoluir Ali Cabe muita coisa Aqui é arma quebrada O que não sobrou ali Da alimentação dos cachorros Tem umas armas ali também Que tão novas ali Porque eu não come no baú, né Tá tudo cheio Vou evoluir Como fazer umas prateleiras, né Olha aí, ó Tá Armas aqui Agora dá pra eu colocar E aqui eu não come lá No outro local Eu trouxe pra cá Tá Vou colocar essas carvalhas Aqui, galera Ligar essas bancadas Fazer carvão, né Beleza E tem bancadas aqui também Tá Não dá pra ver direito Bancada de oficina Deixei escondidinha Aqui, ó Beleza de costura Maçonaria Tá, tem uma bancada de cada Carvalhos Aqui a gente tem Essa daqui Galera Olha aí, ó Carvalhinho sendo produzido Maroto Tá Aqui são as Bancadas aqui A parte de fora Tá, ó Banheirinho, galera Certo Aqui deixa eu arrumar Que os invasores Eles quebram aqui Essa parte de fora Esses negócios aqui Eles quebram E levam as coisas Tá Exato Fechou Aqui também, tá Olha aí As paredes Agora vamos voltar pra cá A casinha dos cachorros Que a gente tem que estar E podendo esses cachorros Aqui, ó Então Tem que juntar mais, né Gravei um vídeo sobre o Cachorro rei de level 4 Né, galera Tá, então temos aqui, ó As decorações que a gente colocou E o próximo quarto, né Tem mais algumas armas assim Tá vendo, ó Eu ganhei essa daqui Vou passar tudo pra cá, galera O porta-tralhas, né Certo Aqui o corpo-baú Dá uma bagunça também Tem que arrumar esse corpo-baú Aqui depois, tá Beleza E o quarto aqui, digamos Colocamos o trenzinho ali agora As peças de torreta Vou passar tudo pra um baú só Agora as peças de torreta Tá, galera Já ganhei aquele depósito ali Tá Tem mais recursos aqui O trenzinho Aqui são peças da TV Que eu tô colocando aqui Próximo, né, galera Tá Beleza Aqui não tem muita coisa não Tá Básico Básico Beleza E a caixa aqui Ela tá uma bagunça do caramba O armazeno itens aqui, né Beleza, galera Aqui o ATV Tá Faltando bastante coisa ainda, hein Vai ser o evento do Bunker Bravo Tô gravando na segunda-feira, tá, galera Provavelmente já vai ter saído o evento aí, tá Fica Aqui ficou bem legal, né A entrada aqui Poder colocar mais alguma coisa aqui, ó Né Tá um espécimen ali Certo Aí, garoto Ficou bacana, né, galera Comentei Ficou legal Ó Aqui a gente consegue Tá Recompensa recebida Tá Aqui a gente ganhou Um minério de ferro Meu pai do céu Vamos ver aqui na parte de cima Tá, galera Ó A parte aqui de cima Como é que ficou, tá Seja de vaso Esquete Pregnets aqui E as mesinhas Acho que é isso, tá Certo Essa aí é a minha base toda Que do zero, tá, galera Beleza Depois eu acho Quando eu for mudar De decoração Isso aqui vai ficar bastante Tempo de decorar Gostei, mano Não gostei do jeito que ficou Não vou mudar, não Tá Não vou mudar, não Vou deixar desse jeito Que tá aqui Quando eu for sair com a moto Ah, moleque Sucesso demais, né, velho Beleza Então, tamo junto Considera deixar o likezão Se você assistiu até aqui Mano Brigadão mesmo, tá Mano Deixem seu comentário Aí, tá Compartilhem com um amigo seu Aí, beleza E tamo junto A gente se vê No próximo vídeo Né, mano Um grande abraço Fui Eita